Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV, também para PTN Coruja no dia de hoje, né? Dia 24 de maio de 2021, dia da cabra, dia do cavalo e também o dia do viado. E ontem eu dei uma sortezinha, joguei na loteria das 22 horas aí da nacional viado, cabra e cavalo e ganhei o terninho ao quinto, salvou o Domingão. Muito bom jogar pelo aplicativo, né? Muito bom. Então quem quiser jogar pelo aplicativo, é só ligar aí para o meu amigo pé quente, aí 629-9365-9120, que é bem viciadinha, né? Vem direto essa desenhadinha, né? Muito bom. Bom, então, ó. Há um palpite na Federal nisso, a 469 do porco hoje, que é danadinha, veio. Então, ó, 964 do leão, 735 da cobra, 368 do macaco, 808 da águia. Eu joguei a 808, ela veio, 878. 339 do coelho, 825 do carneiro, 518 aí do cachorro, 230 do camelo, 302 que meu amigo Tarciso gosta de jogar, 822 da cabritinha, 225 do carneiro, 299 da vaca, 954 aí do gato, 905 da águia, 264 do leão. Eu vou passar o palpite pra vocês, o palpite desse danadinho, desse leão aí, viu? Aqui, ó, 877 do peru, 620 do cachorro, 774 aí do pavão, e não só ventar, hein? 704 aí do avestruz, 558 aí do jacaré, 751 do galo, 875 do pavão, né? É, aqui ele tá aparecendo, tá querendo dar uma revirada aí pra chuva, né? Vamos lá, né? Chuva é sempre bem-vinda, né? Então, de acordo aí com os resultados, eu vou de 94 do veado, 21 da cabra, 64 do leão, 48 do elefante, 42 do cavalo. Veado, cabra, leão, elefante e cavalo. E essas daí são as centenas. Tá aí, ó, alguns duques de dezena, e também alguns ternos de grupo. E nas milhar, 0494 aí do veado, 0121 da cabra, 0964 do leão, 0848 do elefante, 6642 do cavalo. Beleza? Então tá aí, os palpites de reforço aí pra próxima loteria. Um forte abraço a todos aí, e boa sorte!